Casa é sua, apoio Estrela Casa Decor Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo Está começando mais um A Casa Sua Comigo, Maristela Verdun Mas pra você que está sempre ligadinho aqui na nossa programação É apenas Mari Verdun Bom, nós estamos ao vivo pela sua TVCHD E também pelas nossas páginas no Facebook JP News MS E também na página Cultura e TVC Interaja aqui comigo, viu? Engiando o seu recadinho Nós estamos aqui também ao vivo na TVC 13.1 E eu estou aguardando seus comentários na nossa live, viu? Ah, se quiser mandar também um WhatsApp pra gente Pode anotar aí É o 996697152 Está só começando essa semana, gente Hoje é 30 de maio, dia do geólogo E como de costume, segunda-feira é dia do nosso quadro Dica Segura Com a Mônica Gimenez Que já está aqui em nossos estúdios Só aguardando pra falar aí com vocês sobre seguros E tem fofoca também, né? Vocês acham que não ia ter fofoca? Tem fofoca comigo também No quadro Babados e Boatos Bom, vamos de Dica Segura então, produção? Roda a vinheta! Bom, gente Na semana passada Nós falamos sobre os tipos de coberturas Que as seguradoras ofertavam para os automóveis Hoje nós vamos falar sobre seguro no agro Atenção você, produtor rural Chegou o seu momento Bom, vamos lá então Mônica aqui já no nosso estúdio Mônica, boa tarde Seja bem-vinda à casa sua Pela primeira vez comigo Sim Boa tarde, Mário É um prazer estar aqui com você Que bom Bom, já estou aqui com a colinha na mão, Mônica Porque nesse caso Se tratando de seguros no agro Até eu quero aprender hoje com você E eu já quero saber como que funciona Vocês lá da Conquista Já tem uns tipos de seguro para o agro? Sim, Mari O tipo de seguro do agro Nós temos o multirrisco rural Que é o que a gente vai falar hoje Temos o seguro rebanho E temos o seguro para animais de elite Que vai ser tema para outros dias também O multirrisco rural A gente fala que ele é de porteira fechada É isso que eu ia te perguntar A gente conversa nos bastidores Como que funciona? Ele abrange toda a propriedade Isso é Benfeitorias Curral A residência sede A residência do caseiro Cercas Então tudo que tiver de benfeitoria Dentro da propriedade Vai estar segura dentro do multirrisco rural Certo O seguro cobre tudo que tiver dentro da benfeitoria Isso Certo Mônica, deixa eu te perguntar Quando se trata do agro De seguros Eu já venho pela curiosidade Dos pequenos produtores Vamos supor que Está começando agora Uma plantação de alface Uma pequena plantação Fez todo o procedimento certinho Só que daí veio uma chuva Um vendaval E derrubou tudo Seguro cobre isso também? Cobre A safra Cobre sim Desde que, Mari Aquela safra Ela esteja dentro Da data correta Para o Ministério da Agricultura Para a plantação Daquela safra Seja ela de feijão Ou o que for Soja Tem que estar dentro Daquela data estipulada Certo, Mônica Eu já deixei outra perguntinha aqui Ainda falando de plantação Deixa eu ver aqui Os procedimentos certinhos Mas Deixa eu pular Essa eu vou falar aqui Sobre os equipamentos Tratando dos equipamentos Tratores Tudo mais Tem um valor máximo Que o seguro cobre? Porque a gente sabe Que o seguro é de acordo Com o valor do bem, né? Isso E aí dependendo desse Teto máximo É para cada veículo Ou se encaixa No primeiro tipo de seguro Que você falou Quanto a tratores e equipamentos, Mari Dentro do multirisco rural Nós conseguimos cobrir também Porém Até 50 mil Então se é um equipamento Que tem um valor mais agregado Um trator Que a gente sabe Que tem tratores Com valores bem maiores Eu aconselharia Estar fazendo Um seguro Somente para eles Separado Certo A pergunta da plantação Que eu tinha pensado em falar Era a seguinte Estou começando agora Quem está começando agora Numa plantação Vale fazer um seguro? Deve Deve, né? Ah, deve Principalmente Quem está começando Porque Às vezes A gente pode contar Com a seca Falta de água Ou estiagem Então tudo isso Entra dentro do seguro Ele vai estar coberto Na safra Durante a safra Lembrando que tem que estar Entre a data Estipulada Certo, Mônica E uma outra pergunta Que essa aqui Eu não sei se você vai saber Existe alguma área Ou algum equipamento Se tratando do produtor agrícola Que o seguro não cobre? Alguma área? Isso Algum equipamento Que não cobre Ou até mesmo Não sei Alguma área Da produção agrícola Que o seguro não cobre? Estando regularizada Mari Geralmente Entra toda a área Tá? A não ser que Tenha algum problema Mas abrange tudo E essa regularização Que você fala Você até falou Da plantação Você fala de datas Por exemplo Isso é uma data Que o produtor tem Pra plantar Pra colher Não É porque assim Tem datas Estipulada Pra cada safra Feijão Ela é estipulada De tal mês A tal mês Fora daquela data A seguradora Não aceita O seguro Daquela safra Entendi Então eu Mônica Sou produtora rural Eu vou começar A plantar soja Mas não está Na data De safra Da soja Então eu não consigo Segurar A seguradora Não aceita Tem que estar Dentro do prazo Estipulado Nossa Então vamos supor Que eu tenho Uma plantação De manga E não está Na data Da safra Aí não cobre Não cobre Aí a gente Não consegue Nem fazer Realizar a cotação A hora que nós Vamos realizar A cotação Já vem um alerta Que está fora De safra E aí o produtor Infelizmente Perde Sim Não consegue Fazer o seguro Nossa É muito importante Você falar isso Porque Às vezes a gente Fala de seguro A gente acha Que é apenas um É apenas Bem material Palpável Sim E é muito interessante Esse da plantação Esse eu não sabia Sim E toda Toda plantação Mari Ela tem um custo Muito alto Né Até Chegar a colheta E se nesse Meio tempo Acontece algo Que impossibilita A colheta Vai ficar Com aquela dívida Ou ele fez Um financiamento Para estar fazendo Aquela plantação Então o seguro Ele está aí Para amparar Para eventuais Problemas Como esse Certo Me fala um pouquinho Mais desse Multirrisco Rural Ele é um seguro Que é o seguro De porteira fechada Ele assegura Então somente Tudo que tem De benfeitoria Dentro da propriedade Que foi o que você Falou de início Exatamente Casa É Casa-sede Casa do funcionário Cercas É Ai Aconteceu um incêndio Na fazenda vizinha Pulou para dentro Da fazenda assegurada Queimou a cerca Queimou Vamos supor Dez cabeças de gado E Vai Vai cobrir Vai cobrir a cerca Vai cobrir o gado Então assim É um seguro Bem completo Tá Outra cobertura Também muito importante Dentro do Multirrisco Rural Mari É a fuga De animais Eu ia te perguntar Isso Você falou do gado E me fez lembrar É É uma cobertura Sensacional Principalmente Para quem tem Propriedades As margens Da rodovia Na beira Da estrada Sim Porque Se esses animais Estouram a cerca Vai para as estradas Vai para a rodovia Acontece algum acidente Ele está coberto Ele também tem Essa cobertura Dentro do Multirrisco Rural Que chama Fuga De animais Olha só Gente Que bacana Eu não fazia ideia Disso A gente fica pensando Gente Fugiu O gado Fugiu E agora Se não tem Se não tem um seguro O pessoal Que está em casa Que trabalha Que é da área E do produtor rural Está vendo aqui As dicas Da Mônica Mônica Muito obrigada Por hoje Viu Olha É um aprendizado Gente Que mesmo Quem não é da área Está em casa Está assistindo Assim como eu Que não sou da área Mas estou achando Muito interessante Muito obrigada Eu que agradeço Mário Bom Vamos para o intervalo E a gente volta Já já Com babados A vida Não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro De vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas A vida evolui por meio De experiências que vem De lugares prováveis E de onde a gente Nem imagina O tempo todo Cada dia É um aprendizado E cada contato Uma oportunidade De ensinar Aprender E se relacionar São essas experiências Que o Grupo RCN E 067 Vinhos Apresentam Para o Mato Grosso Do Sul O maior ciclo De eventos corporativos Já realizado No estado Serão quatro edições Do CBN Em ação Em Campo Grande Um encontro Em Dourados E três edições Do RCN Em ação Em Três Lagoas O agronegócio Não poderia ficar de fora O setor Que impulsiona o Brasil Será debatido Em duas edições Através do RCN Agro E pelo primeiro ano O Grupo RCN Te convida Para discutir Os rumos Da nossa economia Ouvindo as maiores Autoridades No assunto Através do Primeiro Fórum RCN De Economia Informação de qualidade Discussões de alto nível Palestras E especialistas De expressão nacional Em onze grandes encontros Na maior sequência De eventos corporativos Já visto Em nosso estado Grupo RCN Em ação Pelo avanço Econômico do MS Juntos A gente faz a diferença Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 6721043571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Estamos de volta com o programa Casa Sua Desta segunda-feira Gente, semana está começando O mês está aí acabando E a pergunta é Já está preparada aí Para as festas juninas? Bom, só não vou falar Que eu estou com a roupa de ir Porque não estou E eu tenho que estar Muito montada Para uma festa junina Que eu sei que não só eu Mas o pessoal está aguardando Este evento, né gente? Nossa, comida, fogueira, quadrilha Tudo para mim Bom, vamos então interagir Aqui com a minha audiência Com a nossa audiência Na live aqui comigo Ivanilson da Silva Borges Ivanilson, muito obrigada Ivanilson, você está todos os dias Aqui com a gente, né? Um beijo para você E todos os moradores Da Vila Piloto 2 Quem está comigo também Aqui é a Laísiana Laísiana e maravilhosa Sempre com a gente No TVC, no RCN Notícias Enfim, toda a nossa grade aqui Ela está presente Um beijo para você, minha querida E muito obrigada pelo carinho Eu estou aqui também Com a Stephanie Aqui do Jardim Carandá A Mariana do Paranapungá O Lucas Lucas Gabriel do Paranapungá Também curtindo a nossa programação Gente, como eu disse Semana está começando O que você vai fazer nessa semana? Tem algum objetivo Que você está querendo realizar? Eita, eu tenho vários, viu? Tenho vários Semana está começando Então dá tempo Se embora de babados e boatos Quero saber Quem que vai falar mal Da vida dos outros comigo hoje Você, eu quero saber Você comenta aqui comigo, viu? Você manda o recadinho Comenta Nós vamos começar aqui então Com babados e boatos Roda a vinheta Babados e boatos A casa é sua A casa é sua Construi TVC Gente, babados e boatos Hoje tem música Tem crushes Olha, está recheado E começando com música Eu quero falar então De Israel e Rodolfo Que está aí com um novo single Exatamente Com uma nova música Mas eles não estão sozinhos não, viu? Tem junto com eles aí Maiar e Maraíza Esse novo projeto aí da dupla Foi feito no dia 26 de maio Na última quinta-feira É uma das quatro faixas inéditas Do projeto ao vivo em Brasília E dentre elas E dentre elas, como eu disse Está Maiar e Maraíza Que será a nova faixa de trabalho dos cantores, viu? E o nome dela é Nem namorado e nem ficante Essa você bebe Essa você bebe? Ricardo está aqui falando comigo Essa ele bebe Eu acho que eu também Dá para abrir uma latinha de suco Para tomar aí com essa música, viu? Bom, gente De próximo aqui Nós temos aniversário Festa de um ano E o que deu que falar Essa festa da Maria Alice Filha de Virgínia Fonseca E Zé Felipe É hoje, gente Exatamente no dia que ela nasceu, viu? 30 de maio de 2021 Maria Alice estava ao mundo Fazendo toda a família de Zé Felipe aí E Virgínia Fonseca feliz E hoje já completa um aninho Lembrando que Virgínia já está grávida novamente Não sabemos o sexo ainda da criança Mas já está esperando um novo baby Que venha com muita saúde Que além de muita saúde para esse novo bebê Para a Maria Alice também Que está fazendo um aninho E eu estou aqui, ó De olho nos stories da Virgínia Porque ela está postando tudo Deu o que falar sobre festa Deu o que falar sobre convite Ela estava postando os shows musicais Que ia ter durante a festa É, festão Segunda-feira Festão de Maria Alice Bom, falando ainda sobre babados Eu quero falar de tatuagem Eu quero falar de Arthur Aguiar Gente, ele fez duas tatuagens de livre Bom, essa é a pergunta, né? Será que foi de livre e espontânea vontade? Ou foi de livre e espontânea pressão? Me fala aí, Ricardo O que você acha? Está falando também? É Ah, o Ricardo está falando que foi pressão Bom, gente, não sei Mas eles são um casal assim Que já aconteceu de tudo Traições Estão muito de tempo juntos, né? Não, acho que é uma tatuagem Perto de não sei quantas traições Que o gato fez aí Com a Maíra É pouco, viu? Eu acho que ele tem Aí, ó O Ricardinho está falando Que ele tem que fechar o corpo de tatuagem aqui Eu também acho Mas, gente Brincadeiras à parte Maíra ajudou muito o Arthur aí Enquanto ele estava no Big Brother, né? Venhamos e convenhamos Ele fez a parte dele como jogador Lá dentro da casa Mas fora Maíra fez toda a propaganda Fez todo Cuidou da rede social aí Do gato Então eu acho que nada mais justo E também torço pra que dê certo, né? A relação dos dois A gente sabe que tem muita gente aí pra comentar Pra stalkear Pra falar mal Mas se ele está feliz e ela também Tá tudo certo Tá tudo certo E a tatuagem vocês conferem aí nos stories, viu? Já tá aí Ele já tem todas as redes sociais Mais de fofoca, sites, babados Vocês conferem em tudo quanto é lugar Onde ele tatuou Vamos lá, né? Aguardamos as cenas dos próximos capítulos Agora vamos falar de romance? Um romance que tá meio assim Meio escondido Quero falar da gata Luísa Sonza Ela que se apaixonou aí dentro de uma semana, viu? Durante o show Cautry em Curitiba O Curitiba Festival Cautry Do último sábado Luísa Sonza revelou que se apaixonou por uma pessoa Durante uma semana Mas aparentemente Prefere deixar este segredo em sete chaves E aí, gente? Vocês que acompanham a vida da Luísa Quem será? Será que é mais um cabeludo? É, porque a gata gosta de um cabeludo, viu? Saiu do Whindersson Foi pro Vitão E aí, não sei qual que é dessa vez Mas será homem? Será mulher? Luísa já deixou bem claro Que ela não tem problema nenhum quanto a isso Ela se relaciona com pessoas Que ela acha que vai dar um futuro muito bom aí E também está com a gata Se tratando de carinho, de relacionamento Então, futuro juntos, muito bem É o xamã Ricardo não aguenta Ele comenta aqui atrás comigo Gente, e pra finalizar o babado de hoje Que, olha, esse é babado Esse envolve look Esse envolve retorno Estou falando de Silvio Santos Tivemos uma semana aí de frio Pra uma boa parte aqui do Brasil E em São Paulo não foi diferente, viu? E o Silvio estava afastado aí Das gravações do programa Silvio Santos Por conta dessa frente fria Aliás, né, gente? Ele já tem uma idade avançada Sabemos aí que tem pandemia Então, ele não está colocando muito em risco, não Ficou em casa Quem assumiu essa semana aí Foi Patrícia Bravanel E olha, muito bem, viu? Pra quem conhece aí A carreira da Patrícia De onde ela começou no SBT Ela está maravilhosa A gente não pode dizer Que está interpretando Ou no lugar do Silvio muito bem Porque Silvio Santos É Silvio Santos Não é verdade? E olha, ele voltou com um look Eu vou até pedir pra produção voltar Uma imagem que ele está de paletó cinza É... Pode ir passando, produção? Uma que ele está de... Isso! Ele está com paletó cinza Mas se vocês prestarem atenção Não é qualquer paletó, não Esse paletó do gato é todo brilhoso Se vocês olharem bem E a gravata dele também Nessa foto não dá pra ver muito Mas ele está com um botão na camisa dele Na mão Cujo tem a sigla SBT É... Não basta só ser o dono, viu gente? Tem que participar Tem que divulgar Tem que amar o que faz E Silvio faz isso muito bem Olha só esse look dele Nossa, gente! Todo brilhoso De cabelos pintados Como sempre, né? De cabelos pintados como sempre E a plateia A plateia ali É... Comemorando a volta de Silvio Santos Ah, isso é muito bom Isso é muito bom pra ele Que ama o que faz É muito bom Pro pessoal que acompanha Pro pessoal que trabalha com ele E também pros telespectadores, né gente? Silvio Santos É Silvio Santos Deixa eu mandar mais beijo E mais beijo chegando aqui Na nossa live Deixa eu abrir aqui Porque Tem uma galerinha aqui comigo A Silvana Silvana Um beijo pra você Ela que é lá do Jardim Oiti Jardim Oiti Tá aqui conosco também Quero mandar um abraço também Pra todo mundo do Novo Oeste Pra todo mundo aqui do Vila Nova Pra todo mundo das Vilas Pilotos Todas Um, dois, três, quatro, cinco Que acompanha a nossa programação E tá sempre aqui com a gente Muito obrigada pelo carinho E pela participação de vocês Viu? Bom O A Casa Sua tá ficando por aqui Eu quero mandar um beijo Pra Estrela Casa Decor Que veste a nossa casa Que está aqui com a gente Sempre E também muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Fico por aqui Mas amanhã tem mais A Casa Sua Um beijo Tchau, tchau Apoio Estrela Casa Decor Tchau Tchau